Atenção para o Máluk Sirahotu, para o problema do clima. A causa é uma ida lá com vida no Umacain Atusato, no Loressing Ruã, que é tão estrago, não é que acontece no município, no Loressing Ida. A conferência de imprensa não foi realizada, não foi uma conferência de imprensa. A autoridade de proteção civil que colhe dele segunda-feira, né? Tuir Mai acompanha Darus completo com sua proteção civil. Acompanha Darus, que, como um dos filhos, que, como um dos filhos, com um dos filhos, E aí Inulação de estragos, estragos, uma caixa no lugar seguido. Malatuto, anisobo, uma ida. Malufai, anisobo, uma ida. Rairoa, aihano, uma ida. E que que anisobo, uma caixa no lugar. Duas semanas, ainda vem inulação, uma caixa no lugar, atos a alcanor. Segundo a desatane, estragos, uma caixa no lugar. Aihano, uma mudança, uma caixa no lugar. Emane o alcanor, Emane o alcanor, uma caixa no lugar. Emane o alcanor, uma caixa no lugar. Apesar de emergência do município, o Comando Autoridade de Proceso Civil, a gente tem que apoiar emergência do município. A município, a gente tem que apoiar emergência, a gente tem que apoiar emergência do município. A gente tem que apoiar emergência do município. Porque, a gente tem que apoiar emergência do município. A gente tem que ter uma corporeada na semana e na semana. A gente tem que continuar a fazer o trabalho de estrada pública. A gente tem que ter uma estrada pública. A gente tem que ter uma estrada pública. A gente tem que ter uma estrada pública, aliado com a comunidade de Estrela de UMA. Então, a gente tem que ter assistência a munição das instituições da União. A gente tem que ter assistência a munição das instituições da União Europeia. A gente tem que ter assistência a munição das instituições da União Europeia. Televisão Timor Pós. A gente tem a informação atual de Agliu Kê tá hálua? Haneham buta um subscribe, like, hallo comentário, no fahe tuta amba media sosial hôto.